Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei, porque custa mais dinheiro. Então é isso que tu dizes? Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem é a deste, nem é a minha. É da cooperativa. Não, mas esta é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles. E a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E é deles que não trazeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas outras. Dá-me a licença? Sim. Isto tem o valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa, a cooperativa dá de 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas... Pronto. Eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, num bocadinho que lá tenho. Não tenho de comprar outra. E depois esta outra fica a ser da cooperativa. E depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá. Não, pá, nada. Só pá. Nada, nota. Daqui a nada também o que eu visto com o calço é da cooperativa. Puxa, eu comprei. É isso. Puxa, eu comprei. É essa a nossa finalidade. Amanhã tira umas botas, tira umas botas e fica da cooperativa. Se me dás licença, não. Fica a ser da cooperativa. Fica sempre. É essa a nossa finalidade. Fica a ser da cooperativa e eu fico nu. É essa a nossa finalidade. Eu então tenho de ser com os cães. Os cães é que eu não piscale. Não, tu ficas com uma roupa cá que tens. Não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. Nunca na tua vida de escravo. Nunca na tua vida de escravo. Nunca na tua vida de escravo. É exatamente o que esta camarada tua está a dizer-te, na finalidade ela compreendeu. Tu no fundo hoje não compreendes nada, não sei o que. Olha, eu perdi essa ferramenta. Porque tu, efetivamente, vou-te dizer mais uma vez, tu disseste há bocado que ficavas sem roupa. Ficavas sem nada. A finalidade tua, o teu trabalho, o meu trabalho, todo este trabalho é para que tu não fiques sem roupa. É para que tu fiques com a maior roupa que a que tens. É para que tu realmente fiques com tudo. Todavia, lembra-te, para não haver problemas, e é uma das coisas já a discutir, é que esta ferramenta que tu dizes que é tua hoje, passe-se a pertencer da cooperativa. E só assim isto vai para a frente. Porque, nota, se desces 40 ou desces 50 escudos por ela, a cooperativa dá-te o dinheiro por ela. E quando cá chegares, ela é tua, é a tua ferramenta. Por conseguinte, respeita-la e tens que a tratar como deve ser. Pois é precisamente isso. Acontece precisamente que já não há esse problema. Já não há esse problema de dizeres isto é meu ou aquilo é meu. Isto é de todos. Porque, nota, ninguém, nem mesmo ninguém, o que tem, nem pode, nem deve, trevar este processo.